Como é que foi, eu queria saber como é que foi essa campanha no Bahia, cara, que tu tirou os caras da fila aí depois de um mó tempão. Olha, foi, o Bahia foi um negócio fantástico, até tava comentando ontem, em casa, a vibração do nosso terceiro gol, quando nós empatamos, nós jogávamos por dois empates, com vitória final. A vibração do estádio foi um negócio assim, vocês imaginam num estado que tem uma rivalidade, cidade de Salvador, Vitória e Bahia, nos últimos 10 anos, o Vitória já ganhou oito títulos, e outros dois times, tinha sido ganha por dois times do interior, não me lembro, acho que é o Bahia de Feira, não lembro o outro, então era muito pesado, muito pesado, e o time do Vitória era muito bom, tinha o goleador do campeonato do Brasil, que era o Neto Bahia, tinha um time, o Vitor Ramos era o zagueiro, tinha outro zagueiro também que foi para a Europa, mas era muito forte, então eu calculei o seguinte, para que a gente pudesse ter a vantagem de jogar por dois empates na final, e que a decisão fosse jogada em casa, nós tínhamos que tirar nove pontos na frente da Vitória, durante o campeonato, por quê? Porque se classificavam quatro, então o primeiro jogava contra o quarto, o segundo contra o terceiro, na semifinal, então seriam dois jogos, então vamos admitir que a gente, para classificar para a final, fizesse dois empates, que é o mínimo que tu pudesse fazer para classificar, são dois pontos, e o que o Vitória ganhasse os dois jogos, faria um seis, seis com dois são oito, eu tinha que chegar a nove para ter um ponto na frente, e nós conseguimos chegar com nove na frente, então eu decidi em casa, mas o jogo lá no campo do Vitória foi zero a zero, o jogo em casa foi um negócio assim, tinha uma pressão, um a zero, dois a um, três a dois, e aí nós patamos três a três, e aí foi essa vibração inacreditável, e no final do jogo, o Lomba, que era o meu goleiro, o Marcelo, fez uma defesa brilhante, um jogo muito, 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 de muita adrenalina, e uma das coisas maravilhosas foi ver atrás de mim aquela torcida ali, aquela vibração, pô, eles estavam carregando dez anos sem ganhar, dos quais o principal adversário, que também era um time bom, que era o Vitória, ganhando oito, então foi, e chegamos a ficar entre os oito melhores da Copa do Brasil, perdemos para o Grêmio, exatamente três dias depois, nós jogamos na final no domingo, três dias depois jogamos com o Grêmio em casa, mas nosso time está muito desgastado, e o que se quis que o presidente estava querendo, era ganhar o Baiana, não deu para formar um grupo maior para jogar o Brasileirão, três dias depois tinha o Grêmio, no sábado teve o São Paulo em casa, começando o Brasileiro, e três dias depois teve o jogo de volta com o Grêmio, e a gente perdeu muito jogador lesionado naquelas finais, e também teve no meio desses jogos, teve a Copa do Brasil antes de jogar o Grêmio, que o Grêmio foi a semifinal, foi a oitava de final na Copa do Brasil, mas tínhamos a portuguesa no meio também, e a gente tinha um plantel pequeno, mas eu, a campanha foi brilhante lá. Como é que tu encontrou o time quando tu chegou? Eu entrei em fevereiro, o Joel tinha saído, é, eu recente tinha começado, então eu tive que começar a fazer, né, porque não deu nem tempo para o Joel fazer alguma coisa, ele saiu acho que em fevereiro, e eu tinha o Souza, que era o centroavante, tinha o Tite, que hoje é o quarto zagueiro do Fortaleza. Ah, o Tite, que era do jogo no Flamengo depois? Isso. Eu tinha o Tite atrás, que hoje está no Fortaleza, Lomba era o goleiro, tinha lá atrás o Coelho, que hoje trabalha no Corinthians, e tinha também o Madson lá lateral, que hoje está no Santos. Enfim, tinha no meio campo o Moraes, que jogou muito tempo no Vasco. No Vasco, sim. Na frente era o Souza, tinha o Gabriel, que foi, está jogando hoje, acho que no CSA, foi jogando no Flamengo, que era o jogador que foi o principal, foi o destaque do campeonato. Tinha um time ajeitado, então eu fazia quase um, duas linhas de quatro, dois na frente, às vezes eu trocava desse famoso plano B aí, mas o jogo marcante foi esse com vitória. Nós jogamos bem, o campeonato foi muito bem feito, jogamos, o time encaixou, nós até, eu te diria, uns quatro, cinco meses, segundo a estatística, nós tínhamos o ataque mais forte do Brasil junto com o do Santos. Santos do Neymar, né? Só. É.